Você que está acompanhando, você que está ligadinho, vamos de mais informação para você. Nesta quinta-feira, dia 2, é celebrado o feriado nacional de finados. Com isso, alguns serviços como bancários e comércio formal em Presidente Dutra não irão funcionar. Nós vamos acompanhar as informações com o repórter Paulo Andrel. As agências bancárias permanecerão fechadas nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão. Com isso, os vencimentos de conta, incluindo os boletos e conta de concessionária, agendamento de pagamento e envio de transferências, foram prorrogados para o primeiro dia útil após a data. Para ter acesso aos serviços, a população pode acessar os terminais de autoatendimento e ainda pelos aplicativos de celular e também pela internet. Em Presidente Dutra, Léo, o Banco do Brasil, assim como Bradesco, Banco do Nordeste, todos estarão fechados neste feriado do dia 2 de novembro, dia de finados. A gente volta aos estúdios do Balanço Geral. Você acompanhou as informações, então, sobre o movimento que vai acontecer no C da Cidade, amanhã, feriadão, dia de finados, onde muitos vão até os cemitérios para prestar homenagens para os seus entes queridos. Você que está acompanhando o Balanço Geral, quero agradecer a reportagem e as informações do nosso repórter Paulo Andrel.